Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander Select. Ser Santander Select 2021. Vale a pena? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi Leandro, estou passando aqui para agradecer imensamente pelo mimo que você me mandou referente ao sorteio que você lançou aqui no seu Instagram. E olha aqui, meu cartão Alta Renda com a foto do Leandro Vieira. Muito obrigada, querido. Beijo. Gente, na série de vídeos live sobre ser clientes de Alta Renda, ser cliente Estilo, ser cliente Prime, ser cliente Itaú Personality, ser cliente Safra, ser cliente Santander Select. O que aconteceu é que em um dos vídeos das lives, houve uma duplicidade de lives e eu fui excluir em uma das lives que houve a duplicidade e eu acabei excluindo essa live e automaticamente o YouTube excluiu o vídeo que eu estava em live. Por isso que nós perdemos então esse vídeo do Santander Select. No entanto, devido a muitos pedidos referentes àquelas pessoas que não puderam estar naquele momento da live ao vivo, assistem no offline. Por isso então, essa justificativa e porque eu estou gravando de novo esse vídeo do Santander Select para completar então a série de vídeos de Alta Renda 2021. Vamos lá então. Vou tentar trazer o mais próximo que eu falei na live para que vocês entendam então sobre o Select. Ser Santander Select é ser um cliente de Alta Renda. Pois bem, o Santander Select atende o público exclusivo do banco, ou seja, dentro do varejo atende todos os clientes que abrem uma conta. Depois você tem o perfil Van Gogh, que é ser um cliente média renda. E o Select 2021 sendo um cliente premium do banco Santander. Pois bem, para abrir uma conta no Santander Select você precisa ser um cliente do banco ou abrir uma nova conta diretamente nas agências com espaço Select ou agências exclusivas. Renda mínima, R$10.000 para abrir uma conta no Santander Select comprovada, ou seja, comprovar essa renda de R$10.000. Comprovante de residência, comprovante de documentos pessoais. Em alguns casos é exigido, dependendo do perfil do cliente, dependendo da cidade, dependendo da agência, a renda de R$10.000 mais algum investimento. Por exemplo, R$10.000, R$30.000 de investimento. R$10.000, R$50.000 de investimento. R$10.000, R$150.000 de investimento. Então em algumas praças isso pode acontecer, tá certo? Mas pegando a política normal do banco, R$10.000 de renda, ter o score interno do banco, ou seja, Ratings 7, 8 e 9 ativos, você pode ser um cliente então Select, tá? Então abrir uma conta, o score é favorável a ser um cliente Select, então você se torna Select, tá certo? No Select você vai encontrar um banco todo voltado para o público de alta renda. Em algumas agências você pode encontrar caixas eletrônicos, caixas humanos, você pode fazer câmbio nas agências Espaço Select também, você terá aí serviços financeiros diferenciados, taxas de juros competitivas, serviços exclusivos apenas para perfil Select, atendimento mais próximo do seu gerente com um atendimento mais exclusivo para investimentos. Então no Select você tem esse perfil, dependendo da agência que você encontra, você vai ver tudo isso que eu estou falando, tá certo? Porque dependendo da agência, existem agências que são acopladas dentro do Espaço Varejo, Espaço Van Gogh e Select, e existem agências como essa exclusiva somente Select, aí o atendimento é totalmente diferente e os serviços também totalmente diferentes, tá bom? Então é isso que você pode deparar com o Select aí. Eu também posso ser um Select digital, posso. Para você ser um Santander Select Direct, basta você entrar em contato no 40043535, desejando então ser um cliente digital, e aí passa para uma análise, se for aprovado você também pode ser um cliente digital do Santander. E aí o atendimento passa a ser pelo WhatsApp, por e-mail, né, junto à central de atendimento Select, é tudo digital, tá certo? E tem o atendimento mais próximo nas suas agências, ok? Dentro do Select eu posso encontrar um perfil de cartões de crédito diferenciados, como por exemplo, o Santander Elite, o Santander Unique e o Santander Unlimited. Vamos pegar os perfis de cartões que tem no Select. Santander Elite Platinum, onde pontua até 1,5 pontos a cada dólar gasto, junto ao programa Esfera. A anuidade do cartão pode chegar até 100% de isenção, sendo cliente Van Gogh ou Select. Então, sendo Van Gogh e Select, você já de cara ganha 50% de desconto nesses dois perfis de conta, né, Select e Van Gogh. E se você gasta R$ 2.000 por mês, isenta 100% a anuidade, ou seja, você já entra ganhando 50% de desconto na anuidade sendo Van Gogh e Select e se gasta R$ 2.000 ou mais, isenta 100% a anuidade desse cartão Elite Platinum, tá certo? E até 5 cartões adicionais totalmente grátis para esse perfil. Já o Santander Unique, Visa Infinity ou Mastercard Black, você também pode isentar anuidade 100% desse cartão gastando R$ 7.000 por mês e isenta anuidade 100% desse cartão junto ao Santander Select. Pontuação 2 pontos a cada dólar gasto, que também é transferido para o programa Esfera, tá certo? Do Santander. Já o cartão Mastercard Black, Visa Infinity, Santander Unlimited, um dos maiores cartões do país, juntos você pode adquiri-lo na agência Select. Renda mínima R$ 40.000 para solicitar esses cartões e gastando aí R$ 40.000 por mês, isenta anuidade do cartão também, tá certo? E a pontuação é 2.2, os pontos nunca expiram, acesso ilimitado às salas VIPs do programa Lounge Key, o titular e adicionais e oito convidados por ano grátis também junto às salas VIPs, tá? Então, esse é o mundo Santander Select. Bem, o Santander Select também, dentro de alguns meses aí, o Santander vai lançar o cartão América Express, Centurion e Platinum Card de metal, onde o público Select também está guardando esses cartões diferenciados, sendo então a terceira bandeira do Santander. Mastercard, Visa e América Express, tá certo? Para ser Select, Leandro, qual é o pacote de tarifa que eu vou ter sendo Select? Se você tiver um pacote de tarifa de R$ 94.90, que é o pacote Plus do Santander, você tem já o perfil de conta tarifada Santander Select e você pode ficar livre desse pacote investindo no banco a partir de R$ 150.000, isenta o pacote de tarifa, tá? Então, você mantendo o valor de R$ 150.000 ou mais, você tem a isenção do pacote de tarifa Santander. Se você quiser o pacote Santander Select máximo, que é o total, R$ 99,99 por mês, também você pode ficar livre desse pacote investindo R$ 150.000 ou mais, tá certo? Como eu falei para vocês, tanto a versão Platinum, Black e o Limited, mais o pacote de tarifa, você pode ficar livre através de investimentos e uso do cartão constante, você não pagaria anuidade nenhuma junto a esta conta de alta renda. Tem consórcio, tem seguro, tem previdência, tem tudo. É um grande banco internacional. E além disso, os clientes Santander Select, que estiver fora do Brasil, usando os seus cartões para saque nos ATMs do Santander, a isenção é total para saque em câmbio, tá? Então, se eu estiver fora do Brasil e sacar a moeda estrangeira e nas agências do Santander Select, nas agências do Santander Select, eu não pago tarifa de saque, tá certo? No caso, o Santander isentaria a tarifa de saque para mim fora do Brasil, usando os ATMs do Santander Select, tá certo? Leandro, vale a pena ser cliente Select no dia de hoje? Por tudo isso que eu acabei de falar, se você preenche esse perfil de ser um cliente de alta renda do Santander, você tem investimentos para ficar livre do pacote de tarifa e você é um consumidor que usa o cartão constante e que pode ficar livre da anuidade, também o perfil atenderia você. Se você é um cliente que apenas quer ser Select, mas vai pagar R$ 99,99 de tarifa, vai pagar mais anuidade do cartão de crédito Black ou Platinum, porque você não gasta, não tem esse hábito de consumo, o Select não é para você. Ter apenas a conta para mostrar que tem ou para usar a conta de uma forma que você poderia usar em um outro modelo de conta, mais enxuto, com tarifas mais reduzidas, não seria para você o Select. Então tem que pensar direitinho para que você quer ser Select, qual o motivo, maiores limites, melhor atendimento, melhor gestão do meu patrimônio, tem que colocar no papel e pensar direitinho antes de querer ser Select, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse resumo que eu fiz na live aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal, aos membros Iniciantes Pleno, amo Alta Renda, sou o Bolecado de Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.